Boa tarde! Vamos me trocar agora, porque eu tô indo pra igreja. Gente, vocês estão vendo que a tábua tá fazendo parte de todos os nossos vídeos, né? Vocês estão vendo aí. Vou começar a me arrumar e hoje resolvi gravar um Arrume-se Comigo pra ir pra área a igreja. Sim, sim, ó. Eu vou pra igreja já, já. Então eu vou me arrumar com vocês e mostrar look, maquiagem, cabelo, o que eu tô usando no corpo, perfume e tudo mais. Deixe lá aqui do amor, se vocês gostam de Arrume-se Comigo, tá? Hoje vai ser bem rapidinho, mas pra mostrar pra vocês mesmo como é que é a correria antes de ir pra igreja. Lembrando que hoje é culto de semana, né? Hoje é terça-feira. Quero ver se eu posto esse vídeo hoje ainda. Quero, sinto senhora, nem que caia um pouquinho mais tarde, mas quero jogar hoje no canal. Então, bora, já tomei um banho, já tô tomada banho. Já tô aqui, já pronta pra colocar a roupa pra agilizar, né? Falei, vou tomar um banho, já vou tomar da banho pra agilizar o processo. Vamos para o look, né? Vou de camiseta, essa saia midi aqui, e de tênis. Tava com essa roupinha hoje mais confortável. E no corpo agora, o que eu vou usar? Eu vou estar usando de creme de corpo, esse creme aqui da Luna Fascinante, que eu adoro. É um creme que eu nem precisaria colocar perfume, gente. Mas como eu sou exagerada, eu vou colocar perfume também, que é esse daqui, ó. Que eu tô amando. Ele é mais leve, né? Então, por isso que eu vou colocar ele com esse creme aqui, porque esse aqui é mais levinho. E de desodorante, esse aqui que eu tô usando já faz tempo, já tá quase acabando. Nas peitiolas, já usei o meu creme firmador, que eu adoro. Sabe que eu não fico sem esse creme firmador da abelha, ele é muito bom. Então, no corpite, ó, agora eu vou passar esse daqui. O lookzinho é esse, com tênisinho, né? Então, bora. Eu vou me trocar e já volto. Antes, eu vou fazer um skincare, meu skincare. Antes de passar creme no corpo, eu gosto de passar os cremes no rosto, porque a mão fica com resíduo, né? De creme. Mas eu vou usar agora o que eu tô usando sempre, durante o dia, o fluido, vitamina C. Espalho ele por todo o rosto, com um algodão, mas você pode usar ele borrifando direto no rosto, ó. Passa o fluido, assim. Eu gosto muito de vídeos, arrume-se comigo, gente. É um dos vídeos que eu mais assisto aqui no YouTube, sério. Eu adoro ver as meninas se arrumando, se cuidando, eu acho maravilhoso. Então, se você estiver gostando aí, deixa o like cheiroso. Like cheiroso do nosso amorzão. Passei aqui o fluido, aí espero secar um pouquinho. Espero ele secar naturalmente, com o ventinho, naturalmente com o ventinho. Ih, tô usando, né? Já tem um tempinho já, tem que ter umas duas semanas, eu acho. Esse Super Serum da Natura Cronos, tô amando de paixão. Já quero outro, gente. Pena que esse trem aqui é caro, mas ele é muito maravilhoso. Eu não encosto o dosador na pele, tá? Eu só coloco mesmo assim o produto. Ai, gente, sim. Esse Serum, já tô com dó que ele vai acabar. Sim. Eu só gosto de ficar com dó de quando o produto é muito bom e ele acaba. Ai, eu fico com dó mesmo. Maravilhoso. Bom, espalho por todo o rosto. E aí eu também gosto de esperar secar naturalmente. Ou eu vou abanando, sabe? Com alguma coisinha. Pra secar, espero um tempinho. E venho com creme dia. Ó. Delícia. Que delícia. Tô aqui no fundo da janela. A gente tem que colocar roupa, né? Porque não dá pra ficar pelada, né? Não dá. Porque eu vou ser nas vergonhas pro vizinho. Não dá. Eu pus a multa bem. Tá. Vou passar aqui um creme dia. Que eu tô usando e a mão... Cadê o meu creme dia? Ah, esse daqui. Davon Care. Tá. A Clara Dia. Tô usando ele. Já tem aí mais de uma semana. Porque ele precisa acabar, né? Então, pra ele acabar, eu preciso usar. Agora é tarde pra noite, na verdade. Mas toda vez que eu chego em casa, à noite, eu faço... Eu lavo o rosto e faço a rotina noturna. Então, por isso que eu tô fazendo essa rotina ao meio-dia. Porque à noite, quando eu chegar da igreja, eu lavo o rosto e faço a rotina noturna. E vou dormir. Ó. Ai, que delícia. Meu, vocês que não fazem rotina facial, pelo amor de Deus. Bora começar a fazer. Não tem coisa melhor no mundo, gente. É muito maravilhoso. Você vê sua pele bem cuidadinha, sabe? Não precisa ficar passando base o tempo todo. Nossa, eu era assim. Eu passava base até pra ir na padaria. Eu tinha que passar base. Porque a minha pele era toda bagaçada. Passei aqui o creme dia. Também vou esperar ela sentar um pouquinho. Vou passar só esses dois hoje. Agora eu vou passar o creme de cor. Cadê? Eu passei o creme enfermador de seios. Quando eu saí do banheiro. Ó, meu Luna. Deixa eu baixar um pouquinho essa luz. Que tá muito forte, eu acho. Vou passar o Luna. Gente, é um creme... Ó, tá acabando já. É um creme. Esse creme. Esse creme, gente. Vocês não precisam passar perfume com ele. Só se você é exagerada que nem eu, né? Que não consegue ficar sem um perfume. Líquido ali espirrando, borrifando na pele. Mas esse creme é muito gostoso. Tô passando aqui na minha perna. Esse daqui foi assim que me enviou. Já tem um tempinho já. É que ele também rende bastante. Ele é um creme que rende muito. Por isso também que eu gosto dele. E ele é aquele creme que a gente toma banho. E ele ainda fica na pele. Eu vou chegar em casa à noite e vou tomar outro banho. Aí eu sinto a pele escorregando com ele, sabe? Nossa, ele é muito bom. Esse creme da Natura é maravilhoso. Ó. Passei o creme aqui em todo o meu corpício. Olha, vou mostrar pra vocês que eu já coloquei a saia. A blusa. Tá vendo? Fica bem bonitinha. Aí coloca um tênis. E fica fofo. Fica confortável, sabe? Isso aqui não dá pra ver direito. Isso fica muito bonitinho, gente. Agora vamos para o nosso cabelo. Para o nosso cantinho. Eu vou colocar essa pulseirinha aqui hoje, ó. Lembra dessa pulseirinha? Aquela pulseirinha que tem a borboleta. Quem lembra? Que comprei lá na Shopee. Ai. Vou com ela hoje. Mas sempre que eu não uso ela. A Elenzinha que tava usando. Mas eu peguei de volta que ela tava deixando jogado. Tava vendo pelo banheiro. Tava vendo aqui pela sala. Falei, o quê? Não vou prestar mais, não. Eu empresto. Mas se eu vejo que não tá cuidando, eu pego de volta, gente. Pego de volta. Isso é com tudo. Tudo, né, minha vida? Se eu vejo que tá largado, não tá cuidando. Porque se tá comigo, eu tô cuidando, né? Olha que bonitinho. De brinquinho hoje, eu vou conseguir aqui normalzinho. Ó, uma argolinha. Normal. Quando eu tô meio de preto e branco, eu vou colocar prata hoje aqui. Uma argolinha não muito grande, olha. Mais ou menos. E no meu cabelo, gente. Meu cabelo tá todo sujo. Eu vou lavar ele amanhã, só. Eu acho que eu vou fazer uma trança aqui e uma trança aqui, sabe? Porque ele tá sujo, tá muito ruim e não vai parar nada nele. Porque ele tá duro. Tá duro por quê? Porque eu tenho que lavar ele. Olha só, tá vendo como ele nem se mexe, ó. Tem que lavar. Amanhã eu vou lavar. Eu vou separar ele aqui no meu espelho. O espelho é um espelho, peraí. Cadê meu espelho da Natura? Ela é Cintia. Esse espelho é muito bom, ele é grandão. Olha aqui, ó. Adoro. Eu vou colocar ele aqui. Peraí. Meio que eu separei aqui meu cabelo no meio. E vou começar fazendo esse lado. Ai! Puxei meu brinco. Ó, eu vou tentar fazer uma parte com vocês. Vou fazer na trança por cima, assim. Vou pegando. E vou fazendo. Um desnouco, um desnouco. Pera. Feito aqui esse lado, ó. Eu vou soltar um pouquinho assim a trança. E vou colocar... Prender com isso daqui, ó. Um elastiquinho aqui atrás. Olha, amiga. Ficou assim. Não ficou exatamente o jeito que eu queria, mas tá bom, né? O cabelo tá sujo, não vai fazer muita coisa. E aqui embaixo, eu acho que vou fazer uma chapinha, um babyliss. Uns cachinhos com a chapinha, só pra ele não parecer estar tão sujo. Vou pegar a chapinha. Enquanto a chapinha vai esquentando, eu vou fazer aquela make bem rapidinha que eu ensinei vocês essa semana. Quem é que lembra? Aquela make de cinco minutos. Eu vou fazer ela hoje, ó. Mesmos produtos. Aquela base bastão da Louis Anse, ó. Coloco aqui nessa região. Desce um pouquinho, assim. Ó. Desse jeito. Pego o pincel e vou dando aqui a batidinha pra, sei lá, essa base. Tirando a olheira. Bem rapidinho. Essa maquiagem é muito rápida. Eu gosto dela por isso. Porque ela fica bonita. Rápida e bonitinha, sabe? Uma disfarçada boa. Ó. As vizinhas estão tudo vendo eu gravando vídeo. Elas ficam tudo assistindo. Será que elas me assistem aqui no canal? Acho que não, né? Já tinha falado já. Ó. Vendo, ó. Como já dá uma diferença. É o que sobra eu vou arrastando pra cá, ó. O que sobra do pincel eu vou arrastando pelo resto do rosto. Mas eu foco mais aqui mesmo. É que essa base, ela tem uma cobertura tão top. Que é esse pouquinho que dá pro rosto todo. Ó. Nem coloquei muito. Olha só. Consegui deixar o meu rosto uniforme com essa base. Gente, ela é muito boa. Olho, eu vou usar hoje a mesma sombra. Essa daqui, ó. Essa sombra paletinha que eu tô usando muito esse mês. Da Belly Angel. Aí eu só faço esfumado mesmo, assim, ó. E só. Passo bastante máscara de cílios. Vou passar um pó no meu rosto todo. Vou passar de sal do birose. É a cor PC16. Ai, quebrei a tampa. Sem querer abrir. Eu vou espalhar aqui, ó. Por tudo, tá? Não vou colocar o pó branco hoje, não. Só aqui mesmo, pra selar, assim. Base em bastão, pra tirar o brilho. Assim. No meio de sujar essa blusa branca, gente. Que pra sujar roupa branca. Eu sou assim, ó. Lápis nude na linha d'água. Sempre é o que eu gosto, tá, gente? Mas vocês podem colocar o pretinho aí, se vocês gostam de lápis preto. Que eu sei que tem gente que prefere lápis preto, né? Eu gosto muito. Ó. Sim. Bastante máscara de cílios. Vou nessa aqui da do birose. Olha, blush. Vou usar aqui o Amora. Que vai ser maravilhoso. É o que eu mais tô usando também, por esses dias. Inclusive, eu tô amando tudo pra fazer uma chinelada no meio da cara. Ó. E de batom, gente? Não sei. De máscara, né? Tipo, vou passar esse daqui, ó. O 3 em 1 Marshal. Afasta aí, porque eu não uso ele. Acho que eu vou usar ele, dando umas batidinhas. Assim, ó. Porque ele seca, fica bonitinho na boca, sabe? Ó. E dura bastante tempo. Assim. Olha como já mudou, né, gente? Uma maquiagem tão simples. Como é que muda, né? Vamos terminar esse cabelo, amiga? Assim, senhora. Uma parte aqui, eu não vou enrolar muito, não. É mais do meio pra ponta. Só pra não ficar tão reto, ó. Eu faço assim, vou puxando. Tá, tá, tá? Nem passo em tudo, gente. Só algumas partes, né? Do meio pra ponta. Chapinha é muito boa, tá? É da Britânia. A azulzinha. Gosto demais da chapinha. Compraria muito outra dela. Inclusive, eu tô querendo comprar outra mesmo. Vou deixar essa daqui mais pras crianças, né? Às vezes, elas vão pro meu pai, vão pra minha mãe. Aí, elas querem levar chapinha, aí eu fico sem. Então, eu vou ter que acabar comprando outra chapinha mesmo. Passando aqui esse lado. Vou lado meio pra ponta. Ele fica mais ondulado do que enrolado. Mas é porque eu tiro logo a chapinha. Se eu segurasse mais tempo, ela ficaria mais enrolado. Mas eu gosto dela é mais... Só onduladinho mesmo, sabe? Amor, você coloca esse colarzinho aqui, hein? Porque sempre que eu não coloco ele, ele tem três florzinhas. Mas eu tô incomodada, porque parece que tá bagunçada. Eu não tô conseguindo achar o jeito certo de arrumar ele, gente. Me dá uma aflição, isso. Ó. Deixei assim mesmo. Muito bom. Tá pronta, gente. Tá prontíssima. Vou passar o nosso perfume, ó. Que eu não passei ainda. Spink. Celancio de Multimarcas. Ai, que delícia. Esse perfume é maravilhoso, gente. Que isso? Meu perfume da vida. Estou pronta. Deixa eu ficar de pé aqui pra vocês poderem me ver melhor. Pera aí. Mas eu já mostrei, né? Pra vocês. Vou pegar um tênis pra vocês ver como é que ele é. Tenho esse. E tenho esse. Eu acho que eu vou com esse daqui. Ou com esse. Ai, não sei, gente. Vou com um dos dois. Que, inclusive, esses dois pares de tênis eu comprei lá na Shopee. Maravilhosa. Melhor comprinha que eu já fiz na Shopee. Eu acho que eu vou com esse daqui. Vou colocar ele e já mostro pra vocês. Com o tênis. Ficou assim a blusa. O que vocês acham? Comenta aí. Eu achei que ficou bom. Também ficou bem confortável. Eu adorei. Assim, não dá muito pra vocês estar vendo. Mas eu achei que ficou bem bonitinho. Bem legal a combinação hoje do look. Nossa, eu até a pintura. Sobe e desce. Bom, tá amiga? Esse foi o nosso lookinho de hoje. Nossa, só arrume-se comigo. Só liga a bagunça desse quarto aqui. Não, gente, porque esse quarto tem uma zona. Mas espero que vocês tenham gostado. Comentem aí bastante se vocês gostaram do lookzinho, do cabelinho. Dessa make super simples. Que tem vídeo aqui no canal do lookinho. Comenta bastante se vocês querem também mais vídeos desse tipo aqui no canal. É um vídeo bem rápido de gravar. E é o dia a dia real, né? O que realmente tá acontecendo. Eu realmente vou para igreja. Eu realmente tô me arrumando pra sair. Comenta bastante aí se vocês gostaram, tá bom? Deixa o like do amor se gostou. Se inscreve no canal. Vai no meu Instagram pra gente conversar mais por lá também. E pronto. Beijo no coração. A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra aqui amanhã. Um beijo nesse canal aqui. Beijão. E até lá.